Ok, vamos lá! Música Fala pessoal, sejam muito bem vindos A mais um episódio do nosso consultório de investimentos Onde a gente traz profissionais do mercado financeiro Influenciadores, seja do mercado financeiro Fora do mercado financeiro Para a gente trazer uma mensagem legal E você ampliar a sua capacidade de raciocínio Utilizando conhecimentos desse podcast E hoje a gente vai entrevistar o Alexandre Despontim Que é CEO e fundador da Mérito Investimentos É claro, quando é consultório de investimentos Quem está comigo, Gui Carter Fala meu caro, tudo bem? Mais uma vez, obrigado Maravilha, maravilha Mérito investimentos Quais fundos imobiliários que eles dominam? Opa, vamos lá A gente, no começo tinha um só Que é o famosão Que é o MFII11 E é um fundo que é bem antigo Já passou por várias contrariedades E está vivo ainda Então isso é positivo Isso é positivo Tem outros fundos também, mais recentes E aí o Alexandre depois me corrija Porque ele vai ser obrigado aqui a falar de todos eles O MFI, que é um FOB misturado com ações Ele compra fundos imobiliários E também compra ações do setor imobiliário E também o DICRI, que é o MFCRI MFCRI, desculpa E o mais recente aí, creio eu Que é o da tese lá De cemitério Que eu até comentei aqui nos bastidores Fiquei falando três semanas sobre o assunto lá Mas vocês também investem Até numa empresa Tem acho que cotas Da Cortel Mas aí você vai explicar depois Mais ao longo da conversa Como é que funciona isso daí Que é bem interessante Acho que o Fábio nunca estudou essa questão de cemitério Não, não Inclusive se você investe em fundo de cemitério Coloca aqui nos comentários Para a gente saber Boa, vamos lá Bem-vindo Alexandre Obrigado A gente vai contar bastante da sua história Bacana Bom, prazer estar com vocês Fábio Gui Vamos bater um papo legal aqui nessa tarde Boa, para começar Você sempre quis ser do mercado financeiro Como que você foi parar? Bom, eu Meus 10, 12 anos de idade Eu resolvi ser engenheiro Não gostava muito de conta Tinha uma facilidade com números matemáticos E ah, vou ser engenheiro E escolhi fazer engenharia aeronáutica no Ita Passei no vestibular Terminei o curso Como foi esse vestibular? Pesado? Bom, foi um vestibular difícil E o que não é um vestibular que eu recomendo para todo mundo não Bom, mas gostei muito do curso Engenharia Eu sou muito vibrão assim de engenharia mesmo Tanto de aviação Mas dentro da faculdade Você tem muitas possibilidades E o meu primeiro estágio Eu acabei fazendo numa empresa de investimentos Na RB Capital E me apaixonei pelo mercado financeiro E na verdade a engenharia aeronáutica acabou virando um hobby meu Hoje até piloto Planadores Mas acabou sendo só um hobby E minha carreira mesmo Eu foquei, estudei, aprendi Tudo no mercado financeiro Então é um negócio legal que os engenheiros têm Que eu gosto de trazer Que é a capacidade de raciocínio Porque não é fácil Desde o vestibular Até o dia a dia Ali a faculdade Tem que quebrar a cabeça toda hora E isso é muito bom E por isso que tem muito engenheiro dentro do mercado financeiro Porque ele consegue ligar os pontos Que eu acho que é muito importante para o nosso mercado Então começou lá na RB Capital O que você fazia lá? Como que era o dia a dia? Na RB Capital eu comecei a trabalhar com a área de CRIs Isso lá em 2010, 2009 Ainda era um mercado bem menor do que era hoje Mas comecei a estruturar algumas operações de CRI E controlar algumas operações lá dentro da empresa Depois recebi uma outra oportunidade para trabalhar na Capitalo Que é uma gestora Uma baita gestora Uma baita gestora Quando eu fui para lá A gestora tinha acho que 5, 6 pessoas Estavam bem começando a captar investimentos E eu fui lá para estruturar a área de risco Então eu tive um pouco de conhecimento do mercado imobiliário ali Com o CRI, Estudação de Papel Depois na Capital eu tive uma experiência de estruturar Uma área de risco dentro da gestora Montei essa área de risco E o pessoal da RB Capital me chamou Para trabalhar de volta com eles, para voltar E aí me chamaram para voltar para atuar como gestor de fundos imobiliários Na gestora que estava nascendo também Era o mercado de fundos imobiliários lá em 2010, 2011 Bem menor do que era hoje Então montei para estruturar ali a área De mercado imobiliário Dos fundos imobiliários da época Até falando um pouco da sua carreira Sua trajetória Não sei se você recomenda Mas quando você for uma engenharia Lógico que você tem essa questão do raciocínio Lógico que você fica lá 5 anos de engenharia 5 anos, exato 5 anos lá Quebrando a cabeça Sofrendo Seja também na porta Exato Vou entrar aqui no mérito Exato Desfixas É O Guilherme já está colocando polêmica Não, tem polêmica Não é que tem E não tem? Tem, tem polêmica Coloque qual que você prefere Qual que você prefere Qual que você prefere Pode ou Rita E aí Você Depois foi para o mercado financeiro Mas Dentro da faculdade de engenharia Você não aprende muita coisa do mercado financeiro Correto? Não, não aprende Você vai lá meio que Cru para aprender Então você recomenda essa trajetória Você vê alguma vantagem nisso? Ou você acha que o cara que vai começar ali Vai só fazer economia Administração É, eu acho que se o Se a pessoa desde pequeno Já queira mesmo Está trabalhando no mercado financeiro Eu acho que o ideal mesmo É um curso de economia Ou até a própria administração também Eu acho que tem mais matérias Atreladas ao mercado Do que engenharia Engenharia te abre muito o leque Porque os engenheiros são Grandes resolvedores de problemas Mas de fato Matéria Você tem que acabar estudando Tudo por fora do curso Sim Então você tem Essa outra E é verdade Uma curiosidade minha No ITA Quando você faz prova E você tem um colega colando Os caras vão lá e dedam para o professor Na verdade lá existe O que a gente chama De disciplina consciente DC Onde os próprios alunos Eles se comprometem Digamos assim Perante os professores E os seus colegas Que ninguém cola Então na verdade De fato Quem cola mesmo Daquela faculdade Incrível que pareça E funciona bem Então a gente Durante os trotes Da faculdade Que hoje deve ter reduzido Bastante Mas a gente tem mesmo Bastante Passagem Dessa cultura Da gente tentar estudar E de fato Se foi mal Foi mal Paciência Não é para colar Que isso vai te levar A algum lugar Protege o nome Porque vocês se dedicaram Para estar em uma faculdade Uma faculdade boa Com nome E tem que proteger Você não pode virar VARSA Igual algumas faculdades Com bastante nome Hoje virando VARSA A gente vê A ITA não é o caso Mas algumas outras Ali que a gente vê Que as pessoas estão Se formando Mas chega para o mercado De trabalho Todo errado Então o ITA Consegue se proteger E isso é muito importante Porque aí você tem orgulho Exato Tem orgulho de falar Eu estudei lá no ITA Tem algumas que as pessoas Já estão Nem falando Estudou Então acho que é Legal esse ponto E aí você ficou Em torno de um ano Como gestor lá Como gestor de lá Era meados de 2012 Naquela época O mercado de bombeiro Estava bombando Acho que foi uma das épocas Que teve o maior crescimento De preço de imóveis Aqui no Brasil E assim A equipe que trabalhava Com a gente Cada um meio que se desligou Num momento diferente Ali da RB E a gente pensou Em montar Uma gestora Especializada Enfocada nisso Que é a mérito investimentos 2012 2012 Eu e mais duas pessoas Mais dois sócios Montamos a mérito Em meados de 2012 E qual que era a ideia? A ideia era Fundos imobiliários? A ideia era Sempre fundos imobiliários Que era o que a gente Gostava muito de fazer Sabia como Operar E a gente acreditava Que tinha expertise Para poder entregar Uma boa rentabilidade Para os cotistas Para os nossos investidores E assim que nasceu E naquela época Acho que não tinha Praticamente não tinha Gestoras independentes Todas eram Meio que ligadas A alguma outra Sessão financeira E a gente viu Que era um mercado Que daria para a gente Para a gente entrar Que estava iniciando Entendi Entendi E aí começando Qual fundo Que vocês iniciaram Qual que é o tipo De fundo O que vocês buscaram Iniciar com esse tipo De fundo A gente pensou Em se diferenciar Do mercado Então naquela época A gente tinha Muitos fundos passivos Que eram aqueles fundos Que tinham um imóvel Só de locação Que hoje reduziu bastante Hoje tem muito mais Uma gestão ativa E não existia fundos De desenvolvimento Com uma característica Perene Que é como a gente Montou o mérito Desenvolvimento imobiliário Então na época Existia um ou outro fundo Muitos poucos Que era um fundo Que comprava o imóvel Ele construía Vendia Depois o fundo acabava Quando ele recebia O retorno das vendas Então a gente Constituiu esse fundo O mérito Desenvolvimento imobiliário Para ser um fundo perene O primeiro fundo Desenvolvimento Que tem prazo indeterminado Então a gente Compre o imóvel Constrói Vende O lucro A gente distribui Como dividendo E o capital É reinvestido Em novos projetos E assim o fundo Vai crescendo Com diversos projetos E vai tendo Uma vida perene Maravilha Qual que é a sigla do fundo? É o MF Coloca aí Lucão MFII11 Maria FAC Igreja Igreja 11 Coloca aí Lucão A gente vai trazer aqui As características Os fundos Acho que é importante MF Não M Maria FAC Igreja Igreja Está ali em cima Já Já está ali em cima É esse mesmo Olha só 33% de variação Nos últimos dois meses O governo também está incentivando muito Essa área E a gente conseguiu Acertar ali O investimento E com isso Tivemos bons retornos Ali dentro do fundo Então vocês Constroem E vendem E vendem Vocês vão construir e alugar Não faz muito sentido Nesse caso Nesse fundo não Nesse fundo a ideia é sempre Ter esse ganho de capital Da construção e venda A gente pode até construir um imóvel Que seja para alugar Mas a ideia seria alugar por um período E depois vender Para a pessoa física é mais difícil controlar esse aluguel O que você acha sobre aluguel para a pessoa física Ao invés de shoppings, galpões Para a pessoa física você diz o... Eu falo para as pessoas finais Para o investidor final O que seria um investidor final? É, para o investidor final Para ele replicar um fundo Desse desenvolvimento que ele compra, constrói Entrega, vende Dá muito trabalho Um fundo dele que ele replica alugando Já dá trabalho Mas esse daria muito mais trabalho Seria um prédio É um prédio Pegar todos os andares Mas seria bastante inviável Seria bastante inviável Um investidor fazer isso Sozinho ele mesmo Ele é um fundo Basicamente um fundo de desenvolvimento Então é já desde isso lá na tese e tal Agora me diz o seguinte Vocês Quando vão olhar Como que está a equipe distribuída? Porque quando eu olho assim Eu vejo até Algumas partes do Brasil aqui Não só São Paulo E aí como que funciona isso? Porque a gente vê muito problema No mercado financeiro A gente está aqui Aqui em São Paulo De não conseguir Tem até Por exemplo O exemplo da TG Cor Que virou Trinos Está em Goiânia Ele entende lá um pouco Da região dele Acredito eu Tem dado certo Mas como que vocês fazem Para ter essa inteligência Para desenvolver fora de São Paulo Vocês conhecem? Tem alguém especialista lá fora? E tem algumas regiões que vocês não gostam? Não entram? A gente atua hoje no Sudeste Então bastante concentrado aqui em São Paulo Na capital e no interior Temos um empreendimento em Minas Temos um empreendimento também no Paraná E temos vários empreendimentos ali no Nordeste também Então essas são as regiões que a gente conhece mais aqui do Brasil Já tivemos na carteira um empreendimento em Goiânia também Mas hoje a gente está concentrado mais nesses estados Um pouco do Sudeste, Paraná e no Nordeste E normalmente a gente tem algum parceiro local Ou a gente tem uma equipe nossa Residente nessas cidades que a gente tem empreendimento Então por exemplo no Nordeste a gente tem dois parceiros Duas empresas que atuam já na região Que são normalmente nossos sócios nos empreendimentos Então a gente tem uma equipe nossa Mas tem uma equipe parceira Que fica lá 100% do tempo E empreendimentos imobiliários ele é muito Não é nem região do município É mais região do bairro mesmo Tem empreendimentos que num bairro funciona Tem empreendimentos que em outro bairro não funciona E você ir lá na cidade e achar que vai conhecer Em duas, três visitas você não conhece Você tem que ter um histórico ali De cinco anos de vivência daquele bairro Para saber o que desenvolve naquele local Então a gente entende muito que os empreendimentos Eles tem que ser muito bem feitos Para aquela região, para aquele bairro E por isso tem que ter um cara local Precisa ter um parceiro que saiba Que saiba como aquilo está funcionando E como funciona essa prospecção de novos empreendimentos? Você vai lá, pelo que eu entendi Vai lá e compra ou faz uma permuta no terreno Aí você constrói Enfim, como é que funciona isso lá? Se você puder avançar alguns cases Para ficar claro para o investidor Para você saber Porque é legal para o investidor entender Porque a gente olha muito o dividendo O dividendo é o output Qual que é o input O que entra para sair salsicha? Basicamente essa pergunta Bom, acho que vamos Um empreendimento que foi um sucesso lá em Minas Que é um empreendimento que a gente tem que chamar Que é um empreendimento Uberaba Que chama Dama Fit Uberaba Que é o nome do empreendimento que a gente tem A Dama é uma loteadora regional Ali do interior de São Paulo São Paulo, perto de Ribeirão Preto São José do Rio Preto Que eles atuam bastante naquela região E eles tinham uma parceria com o terrenista Desse empreendimento Lá em Uberaba E a loteadora não estava com recursos Para desenvolver o empreendimento Nos contactou Com algum relacionamento E começamos a discutir sobre esse projeto E a gente de fato analisando a cidade Analisando o empreendimento A gente viu que era um empreendimento Que seria um bom sucesso ali na região Fizemos uma parceria com eles E a gente assumiu toda a parte De colocar os recursos De fazer a obra, fazer a venda E usamos só a marca desse loteador local Então foi mais ou menos assim Como funcionou esse projeto A gente usou a marca dele Mas a gente que desenvolveu 100% vertical o projeto lá E ele discutia com a gente Como que a gente deve vender Como deve ser o produto final Como que a gente deve fazer uma campanha de vendas A gente fez tudo isso em duas mãos E o empreendimento foi um sucesso A gente lançou ele há uns dois anos e meio atrás E vendemos o empreendimento inteiro em uma semana Caramba Foi um verdadeiro sucesso Já saiu do balanço ali Já vendeu e aí ficou Já ficou o lucro dividendo E a gente tem a segunda fase Que provavelmente a gente deve lançar No final desse ano Que a gente também vai usar a mesma marca Esse é o DamaFit 2 Que é um empreendimento colado a esse Que a gente deve lançar Provavelmente até o final do ano Boa É, pode ofertar pra gente Com desconto Algumas coisas É bom, né? E qual foi o segundo fundo Que vocês lançaram? O segundo fundo Que a gente lançou Foi o Mérito Fundos E Ações Imobiliárias Que foi um fundo também inovador Acho que na época também não existia Nenhum fundo imobiliário Isso foi em qual ano? Foi em 2019, se não me engano Foi um pouco antes da pandemia É um fundo que compra não só cotas De fundo de investimento imobiliário Mas também cotas de ações do setor Então pode ser ações de incorporadoras De loteadoras, de properties Até de corretoras também Poderiam participar da carteira do fundo O MFA11, né? É o MFA11, exatamente Os últimos 12 meses Ele está com uma rentabilidade interessante Teve uma boa valorização das cotas E das ações Nos últimos 12 meses Então é um fundo que teve Um bom resultado nos últimos 12 meses Mas de certa forma Está sofrendo um pouco Passou a parte da pandemia A alta dos juros Então sofreu um pouco Por conta da queda das cotas Dos fundos imobiliários E um pouco das ações Como está composto esse fundo? Esse fundo Esse fundo Quando a gente constituiu ele A gente colocou algumas métricas Para a gente fazer a gestão Então a gente Primeiro define No nosso comitê semanal Qual vai ser a alocação Da nossa carteira Em fundos de investimento imobiliário E qual vai ser A nossa alocação em ações Então dependendo do mercado O que a gente acha Que vai andar melhor Ou FIIs ou ações A gente rebalanceia essa carteira A ideia é ficar Em fundos imobiliários De 60% a 90% Da carteira em fundos imobiliários Em ações ali de 10% a 40% E depois de escolher Os percentuais de cada classe Aí a gente vai descendo Por setores Depois por cada setor A gente desce pelos ativos específicos Então é assim que a gente faz A gestão e a escolha Dos nossos empreendimentos Maravilha E qual foi o terceiro fundo? O terceiro fundo que a gente Criou é o fundo MFCR Que é um mérito recebíveis imobiliários Que ele é um fundo de CRI Para adquirir CRI do mercado Ou estruturados pela casa Ou que a gente tenha Alguns relacionamentos Com algum incorporador parceiro nosso Ou CRI do mercado mesmo Ele é um fundo Que vão ter empreendimentos Que a gente vai analisar Não só a gente comprar um CRI puro Mas a gente gosta de sempre Analisar aquele empreendimento Como se fosse uma incorporação nossa Então a gente faz uma análise Daquele empreendimento Se ele de fato Vai ter uma boa rentabilidade E a gente compra O CRI A dívida ali Do incorporador Qual que é o tipo de risco Desse fundo? É um high yield? High grade? O que vocês colocam ali? Ele é no meio do caminho Ele não é um Para a gente chamar ele de high grade A gente teria que ter Empresas muito sólidas ali Com uma nota de crédito Muito alta A gente também foge um pouco Do high grade Porque ele é um Desculpa High yield Porque são fundos um pouco mais arriscados Operações ali Que alguma ou outra vai dar problema Isso é fato Então a gente tenta ficar Num meio termo De operações Onde são empreendimentos Que nós faríamos Que a gente se sentiria confortável De ser o incorporador E que a gente vai ter certeza Que a gente vai dar Esse crédito para esse incorporador Ele vai conseguir desenvolver o empreendimento Ele vai conseguir nos pagar E ele vai ter o lucro dele O problema de um CRI high yield É que se o CRI é muito caro Aí o incorporador Se ele não tiver lucro nenhum Ele abandona Ele desiste Esse não pode matar o cara Senão ele não consegue Entregar o empreendimento Então tem que ser um empreendimento Bem saudável Para poder fazer o projeto Em qual ano Que vocês abriam esse fundo? Esse fundo Se não me engano Foi em 2021 E o próximo fundo? E o fundo mais recente nosso Que é o Mérito Cemitérios FII É o M100 Que é uma tese de investir No setor funerário O Mérito Desenvolvimento Já teve participações de Dijazigos Na carteira dele em 2016 Ele tem aqui Desculpa te interromper Pelo que eu vi no último relatório Uma participação na Cortel No consórcio Cortel Depois você explica para a gente Qual é essa relação Então o Mérito Cemitérios Ele foi um fundo que a gente construiu Para participar Para participar Da concessão De cemitérios E do serviço funerário Aqui da cidade de São Paulo Então a cidade de São Paulo Tem 22 cemitérios municipais Esses cemitérios A prefeitura identificou E fez um estudo Junto com o João Dória Que trouxe bastante Investimento E trouxe também Bastantes ideias novas De como conceder Para a iniciativa privada Vários espaços aqui na cidade E o projeto de cemitérios Foi um dos projetos Que ele trouxe Então de 17 Até no 22 Desmontaram Como seria Essa concessão Dos cemitérios da cidade Em 2022 Teve o edital E o Mérito Cemitérios Participou desse Desse edital Junto com a Cortel Que é uma empresa Com mais de 60 anos Que atua no setor Que tinha todas as licenças Para poder participar Do edital E concorrer Então fizemos um consórcio Junto com eles E a gente tem participação Desse consórcio E esse consórcio A gente nomeou ele De Cortel São Paulo Que atua aqui na cidade Então o fundo Tem essa participação Nesse consórcio São dos 22 cemitérios A gente arrematou Cinco deles E hoje a gente faz Toda a operação Dos cemitérios Tanto O serviço De translado de corpo Venda de caixão Arrumação do corpo Enfeite floral Coroas de flores Até a parte de velório Cerimônia Cremação Sepultamento E todos os outros serviços Que a gente pode agregar Nessa última homenagem Que a gente presta Para os nossos entes queridos Qual que é o grau de risco Se a gente comparar Com outros setores Ele é mais arriscado É menos arriscado Como que você posicionaria ele Ele é um setor Muito menos arriscado Que os outros É um setor Assim que A demanda dele Não demanda Não depende muito Do ciclo econômico As pessoas vão morrendo Independente Se a economia Está andando bem Se não está andando bem Diferentemente Do mercado imobiliário Que ele é meio cíclico Você tem altas E baixas de juros Isso vai afetar diretamente O mercado imobiliário No mercado funerário Não Você tem ali Aquela demanda De pessoas Que vão falecendo É uma conta atuarial Então Se existe A cidade de São Paulo Aqui na Grande São Paulo A gente tem lá 20 milhões de habitantes X por cento Dessa população Vai falecer Por causas naturais E essas pessoas São obrigadas A contratar esse serviço Então é uma demanda Que não depende muito Dos ciclos econômicos Então a gente entende Que ele é Muito menos arriscado Do que uma outra atividade Onde você tem oscilações Com diversas crises Que acontecem no Brasil E no Brasil Acontece uma crise por ano É incrível Que sempre tem Alguma coisa acontecendo aqui Em termos de valorização também Porque vocês Começaram no Jazigo O Jazigo Acho que Não sei quem me falou Mas se o cara Foi comprar no Morumbi Já está a 50 pau O Jazigo lá Exatamente Então já está ficando caro Então como é que Vocês Tem um Sei lá Pergunta boa Retrofit Ali Uma arrumação Como é que valoriza isso Ou não Como é que vocês veem isso Como que normalmente funciona A cidade de São Paulo Existe em esses 22 cemitérios municipais E já foram concedidos Alguns espaços que existem Os cemitérios particulares E hoje a prefeitura de São Paulo Não tem diretriz Para conceder nenhum outro cemitério Na cidade Então os cemitérios que existem São os que existem Então os espaços De certa forma São limitados E conforme Mais pessoas vão precisar Desses espaços Talvez mais caros Vão ficar esses Jazigos Demanda irrestrita E oferta restrita Exatamente E como que é a conversa Com os seguradores Que elas tem essa questão De seguro Auxílio funeral É fácil de tratar Eles fazem um bom repasse Como que funciona essa parte Normalmente Todo seguro Alguma pólice Você tem lá Às vezes Um auxílio funeral Até o A gente está Tendo discussão De até voltar ao DPVAT Então até discutindo Se no próprio DPVAT Vai ter lá Um auxílio funeral Em caso de acidente De trânsito Então as seguradoras Elas acontece o sinistro Ela na cidade de São Paulo Ela precisa ligar pra gente E contratar um serviço Com a gente Então as seguradoras São nossas parceiras Ela tem uma carteira Que contratou com eles Os seguros E aí eles precisam Contratar o serviço Com a gente Na cidade de São Paulo Como todo serviço funerário Ele era Era monopólio Da prefeitura Nenhuma outra empresa Funerária atuava aqui E quando eles concederam Pra iniciativa privada O monopólio virou Das concessionárias Que ganharam a licitação Então todo o serviço Aqui da cidade São executados Pela gente Que arrematou o edital Entendi Entendi Eu estou pensando Na logística disso Onde que tem Onde que estão as margens Onde que Que as pessoas Até se antecipam Muito Então vou falar Um pouco sobre isso Quando as pessoas Se antecipam Comprar já Comprar antes O Jazir Como que funciona isso Quem que compra Esse tipo de serviço Com antecedência Quem tem muito dinheiro Ou não Ou a gente Não entende muito sobre isso Já falar um pouco mais Sobre esse mercado Específico Que é um mercado Que eu acho que Pouca gente conhece A fundo Então existem esses dois tipos De atendimento Tem o pronto atendimento Que a gente chama Que é quando já ocorre o óbito Então a família Precisa contratar o serviço funerário Que normalmente No Brasil Ele é o mais Vai talvez 50% desse serviço É dessa forma Eu achei que era uns 80% Não Já é um número Já é um número bem alto Já contrata antes Já contrata antes Através de um plano Uma assistência funeral Entendi Ou contrata um funeral antecipado Às vezes você sabe Que você tem um familiar Que provavelmente daqui Um, dois anos Vai falecer Então já quero me preparar Para quando acontecer Não quero me preocupar com isso Então normalmente Alguém da família Que não quer ter aquela Aquela preocupação De resolver Esses problemas No pior dia Da vida dela Que é quando o ente querido Acaba falecendo Então a gente consegue ali Dar todo o atendimento Apresentar os nossos produtos Para esses Para esses clientes E eles já poderem Já ter contratado conosco Como que vai ser feito Aquele funeral Para aquela pessoa E tem algum caso marcante Deve ter muitos casos Algum caso marcante Que Um relato Alguma coisa assim Que você viu Que dá para contar A gente Viu alguns relatos Que a gente Teve De pessoas Que participaram De velórios Antes da concessão E depois da concessão Porque a gente Já fez reforma De dois cemitérios Nossos Onde a gente Já melhorou Muito as salas De velório Com ar-condicionado Com todo A mobiliário Novo Com todo Reformado Então teve alguns Relatos De pessoas Que participaram De um velório Antes e um depois E dizendo Como o serviço Melhorou E como A gente está conseguindo Dar um atendimento Muito melhor Para essas famílias Então esse tipo De relato A gente já Sentiu bastante Assim do público E o que a gente vê De vez em quando Aparece um vídeo De alguém Roubando alguma coisa No cemitério Tem isso? É comum? É bem difícil? Na gestão Da prefeitura Isso era Bastante comum Então Normalmente As pessoas Às vezes Vão ser sepultadas Com roupas Com joia Com brinco E existem túmulos Que foram violados Assim A gente Quando recebeu O cemitério Lá no Araçá Que é um dos cemitérios Nossos Que fica aqui próximo Aqui no final da Paulista A gente tem Mais de 20 mil Sepulturas lá A gente estima Que umas 10 mil Estavam Estavam vandalizadas Mais ou menos A metade Do cemitério Estava Estava de alguma forma Violada E você costuma Ir lá fazer visita Ou tem uma pessoa Bem específica A cuidar disso A gente tem toda a equipe Só os gerentes Cemitério Nossa equipe Mas de vez em quando A gente dá um pulo Para ver como é Como é que estão as operações Acho que faz parte Nós estarmos no dia a dia Para saber como funciona Visitar a obra E o Fábio está meio fúnebre hoje Eu estou vendo É porque A gente sempre fala a mesma coisa Os tijolos É o shopping aqui É o galpão ali O desenvolvimento aqui Aí vem de cemitério Vamos entender É que normalmente A gente Normalmente a gente vai Para o cemitério Só quando tem Um falecimento É E aí você vai Está todo mundo triste Então fica um ambiente pesado É Mas quando você visita ele Sem ter essa parte Que teve um falecimento Cara é um lugar Muito tranquilo Um lugar muito sossegado Silêncio É o lugar da paz É Porque no mercado imobiliário A vida acontece Vamos fazer filosofia Você nasce no hospital Que é real estate Você desenvolve Vamos dizer Escola Universidade Casa E depois você vai para o cemitério É o ciclo total É o ciclo total Então pelo que você está dizendo Então E também olhando um pouco A demografia Faz mais sentido Investir em cemitério Que no seu hospital No sentido de Nasce menos Do que está morrendo E nasce menos E está morrendo Morrendo sim Esse é o grande problema Que a gente vai enfrentar E hoje Se você olhar a pirâmide Ela está Ficando cada vez mais horizontal A gente estima Que em 20 anos O número de falecimentos Mais que dobra Por conta desse envelhecimento Mesmo da população Vocês pretendem entrar Em cemitérios De outros estados Cidades Por enquanto não Acho que a gente quer Pelo menos consolidar Bastante cemitérios Aqui na cidade de São Paulo Tem bastante reforma Bastante Coisas novas Que a gente pode desenvolver aqui E depois a gente começar A estudar alguns outros Os outros empreendimentos De outras cidades A gente sabe que tem Outras cidades Que também estão pensando Em fazer um modelo Parecido com São Paulo E licitar E fazer toda A concessão Do serviço Dos cemitérios Pode ser que a gente analise Alguma outra Concessão A gente participar Maravilha E quanto que roda Um yield De um cemitério Ele varia muito Algo mais fixo Como que é o rendimento Ele varia Dependendo muito Da qualidade Daquele cemitério Mas normalmente As margens Ali do Do serviço Giram em torno De 40 50% Tanto venda de jazigos Como Venda dos serviços E vai depender Muito Do preço Que a gente entrou Comprou Esses cemitérios Então Vai depender Muito da habilidade Do gestor De conseguir Olhar as oportunidades E comprar elas Aqui na cidade de São Paulo Como a gente Participou De uma concessão A gente pagou Mortorga Que nas nossas Simulações A rentabilidade É bem Interessante Para o fundo A gente imagina Entregar Uma casa De 1% Ao mês No começo Da operação Podendo chegar A quase 2% Ao longo Desses 25 anos A gente acredita Que o número De falecimentos Vão aumentar Qual que é O principal cemitério Que vocês tem Tamanho hoje Na carteira O principal cemitério É o cemitério Do Araçá Que tem Mais ou menos Um pouco Mais de 20 mil Sepulturas No cemitério O segundo O segundo Mais importante É o cemitério São Paulo Que tem Na casa De umas 10 mil Sepulturas Entendi A gente olha Até o Gui comentou Um pouco Sobre a valorização De um cemitério Eu imagino Que cemitério Onde tem pessoas Famosas enterradas As pessoas vão mais Por exemplo A Ayrton Senna Isso tem Eles colocam isso Na conta Porque mais pessoas Frequentam no cemitério Aí tem um restaurante Alguma coisa lá Um lanchonete Isso entra na conta também? Isso entra na conta também Então A quantidade De falecidos E digamos A qualidade Desses falecidos Digamos assim Acaba Atraindo o público O meu É Se eu for Melhor você Eu não fui pro senhor Que você ia desvalorizar Tem até um filme Japonês O Momento Cultura Que fala sobre isso Se chama A Partida Filme de 2008 Que conta a história De um cara Que foi contratado Como agente funerário Mostra o lado Mais bonito Da história Acho que é bom Vocês até recomendarem Lá no relatório Jair em si O pessoal Tirar um pouco Dessa estigma Que é Que é um pouco triste Porque não Você está investindo Em cemitério Mas essa história De localização No próprio cemitério Do Morumbi A região Onde o Ayrton Senna Está falecido Os jazigos Em volta Da sepultura Deles São mais caros São mais caros Ah é Tem isso também Porque É algum Tem muito jogador De futebol Também Lá Jogador de futebol Não Nos outros cemitérios E Tem É ídolo Então chama pessoas Para o Cemitério E no Nesse aí de São Paulo Qual que é a média De preço De jazigos Só para a gente ter uma ideia Assim Porque eu falei Do Morumbi Lá Que eu ouvi falar Foi acho que Intervista do É esquecido Vicente O cara da Zion Zion né Que fala É Que eu ouvi falar Disso Mas não sei nem se Na casa de uns De uns 50 mil Exatamente lá no Morumbi É No Araçá Na casa de uns 60, 70 mil Na sepultura Dependendo de onde está No São Paulo Ele está um pouquinho Mais caro Uns 80, 90 Que é um cemitério menor Muito bem cuidado Então Mais ou menos Nessa casa E quantas sepulturas Tem lá Tem acho que Umas 10 mil Sepulturas No São Paulo Nossa Então é tipo É cálculo a VGV Com isso Eu ia falar VGV 10 mil Vezes os Quase 100 mil É bastante VGV É bastante VGV E E os outros Nossos cemitérios O Santo Amaro Na casa De uns 35 mil Vila Nova Caxeirinha E Dom Boço Que fica mais Da zona norte Aí a gente tem Produto de De 9 mil reais Até uns 25 Mais ou menos Esse o nível De preço Do jazigo E rola os secundários Se a gente comprar um E querer vender Lá É um mercado Meio Como ele é Uma concessão Tem uma legislação Específica Da prefeitura Na cidade Então na verdade As pessoas Não podem Entredar entre elas Elas precisam Meio que devolver Ah tá Entendi Então esse mercado Secundário Pelo menos Dos jazigos Municipais Não existem Mas dos jazigos Particulares Sim Sim Porque como é Um espaço público Não rola isso Não rola Lucão Põe o relatório Gerencial Aqui Do fundo de cemitério Então quanto Sobre gestão Agora Toda Hoje a gente tem Mais ou menos 700 milhões Sobre gestão Nas nossas Quatro Estratégias Ali ó São os blocos Isso Esses são os blocos A gente arrematou Na construção Bloco 2 Cemitério Zaraçá São Paulo Santo Amaro Tem zona norte Zona leste Zona sul Centro também Ah tá Esse bloco aí Tá Cemitério da Consolação Tem também Esse é do bloco Bloco 1 Mais pra lá A prefeitura Ela tentou Criar quatro blocos De cemitérios Cada um Na cidade Ah um na zona norte Um na zona sul E foi juntando Pra não ficar também Um bloco Só com uma região Então é um pouco Disperso assim Em cada um dos blocos E ter uma Poder ter uma concorrência Entre os blocos também Certo Ah e aí o bloco 2 É que vocês Que foi que a gente Praça São Paulo Santo Amaro Esse aí é o consórcio Quartal Você comentou É E a A Zionline Vocês tem algum Temos participação Então nesse bloco 2 Quem participa É a Cortel Um dos sócios Da Cortel É a Zion Então a gente Acaba participando Juntos Nesse Nesse projeto Nesse projeto Aqui da concessão Você já tem Alguma sinergia Já tem alguma sinergia Também É porque eles São bem experientes São São Então há algum tempo Nesse mercado Pode descer o cão Que a gente vai Puxando Então aí um pouco A localização Deles Ali do bloco 2 Eu achei que é bem diverso Bem diverso Os três cemitérios ali O São Paulo Araçá E o Santo Amaro Eles são Cemitérios Que a gente chama De urbanos São aqueles cemitérios Que tem aquelas Sepulturas Pra cima Pra cima Da terra E os outros dois O Dom Bosco E o Vila Nova Cachoeirinha Já são cemitérios Mais parque São cemitérios Mais gramados Onde a sepultura Acaba ficando subterrânea É algo mais moderno Isso? Não São estilos diferentes São só estilos diferentes Esse modelo parque Ele é um pouco mais novo E normalmente Os cemitérios particulares São dessa forma Os municipais Normalmente Eles são Eles são Pra cima É que o da consolação É pra cima O tamanho dele É uma área No Dom Bosco 224 mil metros O Nova Cachoeirinha 234 por metro São áreas bem grandes 4.600 Portamentos por ano Bastante coisa Desce aí o Lucão Vamos ver E essa questão Tem um mercado Também A gente tá vendo ali Que tá aumentando De animais Vocês tem dois Crematórios de animais Como que é esse mercado? A Cortel Tem esses dois Crematórios pets Que dependendo Da cidade Os animais De estimação Precisam ser cremados Tem situação Que você não pode Sepultar eles Em algumas cidades Então por exemplo Nos nossos cemitérios Municipais Se a família quiser Não, eu posso sepultar O meu cachorrinho No meu jazigo Não pode Tem uma lei Municipal Que ele veda Assim Cemitério de humanos Não é cemitério de animal Aí teria que ir Pra um crematório Aí teria um crematório E pets É algo que tá crescendo muito No Brasil Como um todo Então é um mercado Que tá começando A ficar interessante também E quanto custa Mais ou menos Uma cremação De pets É com as 850 reais Mil reais Mais ou menos Esse é um montante Também o tempo de vida É muito Um quarto Um quinto Não A expectativa de vida É uns 10 anos 10 anos 10 Pode descer Ali um pouco Cortel Vamos lá Pode passar Vou pegar aqui As características Diferentes Aqui é um pouco Dali Das fontes de receita Um pouquinho Embaixo Ali ó Então As receitas Que a gente pode ter Translado Venda de caixão Preparação do corpo Cerimonial Venda aluguel De jazigo Suárez Persepultamento Desumação As taxas de manutenção Então São todos esses serviços Que a gente pode Pode estar dentro E se você tem ideia De porcentagem Em relação Quanto dos corpos São cremados Persepultamento Hoje na casa Os 10% Então é um É um valor pequeno Que são cremados Que são cremados Ah é? Eu achei que era maior Não, não Não é tão São poucos Mas esse número Vem crescendo Ano a ano Nos países Mais desenvolvidos Por exemplo Japão Praticamente 100% cremado Estados Unidos Acho que na casa De uns 50 a 50 Ah é Então Conforme vai desenvolvendo Mais os países Parece que cada vez mais Está se andando Para uma cremação Você tem alguma tese Para isso? Não Eu achei que era É cultural É algo cultural mesmo Não sei Depende religioso Japão tem tanto espaço Será que não tem nada a ver? E tem um pouco disso também Se você tiver menos Menos espaço Vai ficar mais barato Cremado Que você comprar um jazigo Deixar lá E fazer a manutenção Desse jazigo O crematório Quanto que Em termos de preço Quanto que é Para você fazer A crematória de um ano Só a cremação O ato de cremar É na casa De uns 2 mil reais E aí depois Tem todos os outros Serviços De fenda de caixão Cerimonial O velório Entendi Bastante coisa Tem muita Desde furicultura Entra tudo Os funerários Desse jazigo O cão Pagou É comprar Vai ter que Pagou É um assunto interessante É um assunto interessante Você não sabe É da cremação 10% Você vai usar isso aí Em algum lugar Você vai guardar Você vai guardar E vai falar Isso em algum lugar Com toda certeza Especialista em cemitério Vamos sair daqui É um ambiente cemitério Acho que tem aqui Um pouco da pirâmide Que a gente comentou Da cidade Então A população aqui De São Paulo Então 2020 Quase 12 milhões De habitantes E vai passando os anos Essa quantidade Da população não aumenta Deve ficar estável Na casa de 12 12 milhões De habitantes E os óbitos 90 mil Só que essa quantidade De óbitos Ela vai aumentando Porque a pirâmide Está cada vez Ficando mais velha Então A estimativa É que em 2050 A gente tenha lá Quase o dobro De 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 óbitos Do que Do que hoje E essa é uma boa pirâmide Se a gente puxar aqui Um Né E se você acredita Que você vai receber INSS Meu filho Você pode cair Do cavalo Porque INSS Hoje é Seguridade Social É um gráfico Isso é um gráfico Para mostrar Entendeu Ou você aprende A poupar Ou você vai Porque eu lembro Que essa reforma Da previdência A gente falou Que isso tem tudo a ver A gente vai voltar A negociar isso Daqui a uns 10 anos De novo Porque não vai dar Ou vira capitalização Porque eu acho que O modelo Que foi feito Sempre foi muito Uma sociedade Aberta à vida Como a sociedade Não está muito Aberta à vida Então você tem lá Cada um filho Você tem Não tem como sustentar Qual que é a última Faixa Lucão Vai um pouco Para a esquerda Ali no começo Do outro lado 75 Então lá em 2040 6% 6,20% Das mulheres Vão ter mais Que 70 anos A gente vai ter ali Muita coisa Qualquer mercado Que tiver para idoso Então vai arrebentar 6% Mais de 70 É muita gente Não Vai ficar A gente está Num nível de aceleração Muito mais rápido Do que a Europa Muito mais rápido Muito mais rápido Porque a gente não tem Muito nascimento mais É, veio o dado do IBGE Agora o todo mundo Fica assustado Fica assustado Descer aqui Não, e deu uma reportagem No Japão Tendo problemas lá De moradias abandonadas Também Porque não tem mais Não tem mais população Para as casas Que existem lá no Japão Bom, mas isso aí É nosso futuro prefeito Vai cuidar disso Ali um pouco O cenário Então pessoal Vocês querem aprender mais Para investir Num fundo Estudem E aqui é uma boa forma De você estudar Onde vocês estão colocando O seu dinheiro Qual que é o potencial De ganho Qual que é a receita O dividend yield Que você comentou O potencial de dobrar Ali os diferenciais Que realmente é Anticíclico Então acho que isso é importante Visto que o mercado Imobiliário é bem cíclico Vamos lá Pode ir descendo Então é um fundo Que daria para Para se proteger Ali de crises Show Então aqui a data Para entrar nessa oferta Até quando? Se não me engano A gente tem uma janela Sobe um pouco o Lucão ali Por favor Aí Ele estão A data básica Da oferta até setembro E a gente tem algumas janelas De liquidação Se não me engano A gente está abrindo Uma janela Agora em maio Deve andar até O comecinho de junho Maravilha Dos fundos Tem algum que é preferido O seu? Dos quatro fundos? O mais antigo O mérito de desenvolvimento É o fundo Que a gente Está há dez anos Mais de dez anos Que ele existe Todos os dividendos Que a gente pagou Todos eles foram acima Do CDI Durante dez anos Então É um histórico Assim Muito excelente Para um fundo E como é um fundo Que tem Diversos projetos Diversas regiões E ele tem Essa estratégia De termina Compra um novo projeto Ele acaba ficando Com uma carteira Muito grande De recebíveis Então A carteira dele hoje É mais ou menos Os 25% Dos empreendimentos Estão em aprovação 25% Estão em Construção E 50% São empreendimentos Igual esse do Dama Que a gente Vendeu tudo Já construiu E tem uma carteira Que é um Muito baixo risco O empreendimento De sucesso dele É aqui Na seleção De ativos Que tem No relatório Gerencial No último Isso Pode colocar O relatório Gerencial Sair do cemitério Um pouco Já sabemos Tudo sobre o cemitério Agora Vou mandar lá Para você Fazer uma palestra De cemitério E agora Vamos entrar No desenvolvimento Mandei lá No grupo Aí tem Alguns que já tem Obra concluída Outros estão em obra E tem o que está No estoque Lá no Land Bank Certo? A gente vê Que tem bastante Vai estar na página Página 18 Tem lá A tira esperada Do projeto A maior parte Tem uma tira gorda Uma coisa impressionante Quase 60% De tira Uma taxa Mas tem também Os caras Com Sei lá O Max House Santos Que Que rolou nele E também Aquele que está Com 3% De tira esperada Ou eu estou Ficando louco É Não é Estou ficando louco Estou falando besteira Mas o Max House Esse foi um projeto Que não deu muito certo Esse foi um projeto Que a gente lançou Se não me engano Em 2014 13, 14 Entendi Não está explicado Foi na época Da Dilma Que a Dilma ganhou Subiu o juro Depois que ela ganhou A eleição Então a gente lançou A gente vendeu muito pouco Vendeu lá Acho que 5% Do empreendimento E a gente Falou Putz Não vamos construir Vamos esperar Carregou ele Carregou um pouco Então a tira dele Ficou Baixa Ficou baixa Mas no empreendimento A gente ganhou 7 milhões e meio Nele Então tivemos um lucro Mas ele demorou mais Para ser realizado Foi o tempo Foi o tempo Lá a gente demorou Um pouco para aprovar Na Cidade de Santos E aí acabou lançando ele Depois que o mercado Já estava ruim Então ficou nesse time Mas teve um fire sale lá Foi mais o tempo Foi mais o tempo Vamos descontar O que estava lá Teve um pouco também Você tem que ajustar O preço conforme vende Sim Mas esse empreendimento Específico A gente lançou E Falou Não vamos começar a construir Vamos relançar ele Depois de 1, 2 anos Que o mercado melhore Ótimo E por outro lado Que vocês estão no Land Bank Que foi o da Danha O Fit 2 Que está com uma TIR De quase 60% Lá é o penúltimo A Dama Fit aqui 58.9 Esse é o 2 Que a gente está imaginando Lançar Que é o que vocês falaram Que teve muito sucesso É o Dama Fit 1 O 1 teve muito sucesso Então vocês estão esperando Sucesso para o 2 Dama Fit 1 Ali 30% 30% Uberaba Mesma cidade Uberaba Mesma cidade Esse segundo aqui Boa parte da infraestrutura externa Que a gente tem que fazer Para a prefeitura Já foi feita pelo 1 Então o retorno Desse segundo Vai ser muito melhor Do que o primeiro Porque a gente já fez Uma obra Daquela obra De canalização de esgoto Água Toda a parte da infraestrutura Que fica fora do empreendimento A gente já executou E é um polo ali O Triângulo Mineiro É um polo econômico Muito forte Muito forte Uberaba fica bem Próximo da divisa De São Paulo Uma região Muito aquecida Por causa do agronegócio Ali na região E esses caras Eu lembro que Em 2014, 2015 A gente tinha O tal do grupo Encalço Não sei se eles são Ainda desse grupo Eles são do mesmo grupo Eles são do mesmo grupo Ainda Eu acho que um pouco Desse motivo Da Encalço Necessitar de caixa Que eles pararam De lançar um pouco Pela marca Dama É, eu lembro Lá Tinha essa questão Eles tem concessão Também Tem um monte de coisa Tem, tem um monte de coisa A Encalço É uma empresa bem grande De construção pesada É difícil consolidar A operação dela Tem os financeiros Para ver Porque era muita participação Em muitas coisas Mas é interessante Então deu certo ali Deu certo Esse empreendimento Foi um dos sucessos Vamos lá E agora Olhando para a economia O que você está imaginando Para a economia Tem Copom Daqui a pouco Tem Copom O que você está imaginando E como as taxas Agora caindo Menos do que se espera Isso vai afetar os fundos De maneira diferente O fundo de cemitério Talvez não seja afetado Mas os outros O de papel Vai ser afetado De outra forma Então consegue explicar Esse movimento Que está acontecendo Na economia Em relação a cada um Dos fundos Dá para analisar sim Bom Vamos lá então Hoje no Brasil A gente está com uma das Menores taxas De desemprego Eu acho que esse Esse é um dos indicadores Que nós aqui no mercado Imobiliário Olhamos bastante Porque a população Quando ela está empregada Ela tem uma perspectiva De vou continuar empregado Vou começar a comprar um imóvel Porque é uma compra De longo prazo Então isso chama atenção Certo E as taxas de juros Reduzindo Os juros de financiamento Acabam reduzindo E na parcela dele Acaba cabendo Financiamentos maiores Então hoje a gente está entrando Num começo De um ciclo muito bom Ali para o mercado Imobiliário Como um todo Certo Então a nossa Análise aqui É que o mercado Imobiliário Vai continuar Em aceleração Mesmo que ele pare Nessa condição De taxa de juros Ali na casa Nos 10% Que é o que a gente Está imaginando Que deve parar A gente acha que vai ter Uma acelerização E procura por imóveis Esse no setor Imobiliário Então vamos começar O desenvolvimento Está bom o mercado? Está ótimo Acho que é um dos melhores É um dos melhores A gente está Estamos surfando Uma onda positiva Perfeito Acho que é um fundo Muito bom Em qualquer lugar do Brasil Olhando mais Porque a gente viu ali Tem Recife Mas tem agora Bastante São Paulo Todos os lugares Você vê mais São Paulo mesmo? Os estados que tiverem Um maior crescimento econômico Eles tendem a ter Um pouco Um pouco mais De fôlego Para ter um aumento Melhor dos preços Dos imóveis Mas hoje está espalhado Generalizado No Brasil como um todo O mercado imobiliário E vocês focam A gente viu aqui Acho que a primeira pergunta Com quem eu comparo? Provavelmente vocês lá Quando iniciaram esse fundo Vocês eram pioneiros Não tinha com quem comparar Mas hoje tem algum fundo Que está no residencial também? Dá para comparar? Desenvolvimento? Hoje não Ainda também não Eu acho que não Porque hoje A operação do mérito Desenvolvimento Ela é muito vertical Então o fundo Capta os recursos Ele aplica Numa investida 100% do fundo E essa investida Ela tem a equipe Própria de engenharia A equipe própria De prospecção de terreno A equipe própria De contabilidade De fazer A empresa A empresa andar Tem equipe de corretores Então ela é 100% vertical A gente é quase Uma incorporadora Só que capta Através de fundo imobiliário Isso não tem Nenhum outro Nenhum outro fundo A maioria é sempre Um gestor Mas ele não está na operação Ele fica meio longe Ele nem quer se envolver muito Que dá muito trabalho A gente não A gente é bem vertical E estamos sempre Nas nossas operações Aqui Em termos de segmento Você até comentou Do Meia Casa Minha Vida Por ter uma Talvez uma facilidade De venda Talvez Nesses 10 anos Que a gente faz A gestão Dos nossos empreendimentos Os empreendimentos De baixa renda Normalmente Foram aqueles Emprendimentos Que menos sofreram Os ciclos Então por isso Que a gente tem Uma Uma Aloca um pouco maior A nossa carteira Nos empreendimentos De baixa renda Mas a gente tem Empreendimentos De média E de alta Os empreendimentos De média E de alta Você consegue Ter uns retornos Maiores Só que você tem Que acertar muito Time Para você lançar E vender Esses empreendimentos Mas são mercados Diferentes Por exemplo Você tem lá Aquela Corporadora Lindenberg Lindenberg Só alto padrão Só alto padrão Mas é outro O cara não vai operar Ele não opera São marcas separadas Pode ser até Errar a mão Porque é outra coisa É outro Mas vocês são meio Estão mais No baixa renda Mas também operam Operamos os outros também Oportunisticamente E tal E o Fábio Quer saber aqui De Floripa Ele não viu nada De Floripa Ele é o cara Que gosta de lá Ele gosta O mercado na ilha Como está O mercado na ilha Porque a gente fala Que só cresce E só valoriza Lá Você tem Influência De muitos turistas Na cidade Você tem muitos negócios Acontecendo lá Em Floripa Então é um mercado Aquecido Mas a gente nunca teve Uma boa oportunidade Para entrar lá E um parceiro Para ajudar a gente Escolher um local Para poder fazer O primeiro empreendimento Mas a gente já analisou Alguma coisa em São José Uma cidade ali do lado E analisando Acho que uns dois Três terrenos Ali na ilha É, foi um tempo Tem que conhecer bem Porque tem muito Essa questão ambiental Lá também Lugares para construir Tem que ficar amigo Dos manézinhos Tem que ficar manézinho Muito bom No fundo de No fundo híbrido Ali que tem As ações O que você está vendo Esse mercado Agora a gente está Realmente com os juros Em queda Mas do outro lado A gente tem um fiscal Que preocupa O que você está olhando Que vai ser mais afetado Está mais otimista Para a bolsa Menos otimista A gente não está Tão otimista com a bolsa Principalmente Pelo lado fiscal A gente imagina Que talvez o governo Ele tende a Baixar um pouco mais Os juros Do que deveria Porque foi Normalmente assim Que foi nas outras gestões Do governo Do PT Então a gente imagina Que a inflação Vai ficar um pouquinho Mais alta Do que o esperado E o governo Vai gastar um pouco mais Do que o esperado Também Como já aconteceu Ele assumiu Tinha lá uma meta Agora ele já trocou A meta dos 4 anos Então no final A gente tem que ser Um pouquinho menos Confiante Do que o governo Vai fazer E aí acaba Tendo um pouco Dessa expectativa De inflação Expectativa de juros Ser um pouco maior Do que de fato Precisava É vai voltar Aquela Pelo menos A gente está vendo Por exemplo Saiu o IGP Hoje Porque o dólar Desandou Aí nos últimos Depois do IGP Desandou E você tem Também um pouco Da defasagem Dos preços administrados Então a gasolina Já tem uma defasagem O cara está controlando Aqui e voltou O que a gente já viu Tem algumas notícias De que ele vai ajustar A energia elétrica Já está ajustando Na gasolina Então vai ter Um represamento A inflação Artificial Que vai empurrar Para o próximo É E a gente Eu acho que a gente Está muito longe De um 2014 Mas A gente vê lá Se a gente não chega E a bolsa Precisa ter muita Participação do estrangeiro Quando o estrangeiro entra Quando o estrangeiro entra Pesado aqui no Brasil A bolsa sobe Muito E a gente não está vendo O estrangeiro entrando aqui Então isso De certa forma Não deixa a gente Tão otimista Pelo menos para esse ano Aqui a bolsa Deve andar meio de lado Deve andar meio de lado E é um cenário Onde você acha Que o imóvel Acaba sendo uma proteção Nesse tipo de cenário Também Com certeza É um imóvel tangível É um ativo tangível Que te protege da inflação Historicamente Você pode pegar Qualquer imóvel Você não vai conseguir Comprar ele Pelo mesmo preço Que estava Cinco anos atrás Muito dificilmente Você vai conseguir Então Te protege É importante Para esses cenários Muito bom Muito bom E o fundo de papel Como que você acha Que vai ser afetado Já estão olhando ele Já está começando A diminuir os dividendos Os fundos de papéis Eles tem normalmente Uma componente alta De inflação Então Por conta do último ano A inflação ter reduzido Que é bom Para a economia Mas acaba que Nominalmente Os fundos Acabam rendendo Um pouco menos E teve uma crise Um pouco mais de crédito Ano passado Um pouco De alguns outros Fundos imobiliários Também que tiveram fundos Tiveram alguns crises Com algumas operações Que não deram certo Isso acaba afetando O setor De fundos de CRI Como um todo Então Eu acho que isso Deve ter ficado Para trás E vai se recuperando Tempo ao tempo Perfeito Mas são papéis Bem estruturados Onde você tem Um papel corrigido Para a inflação Que você também Vai estar protegido Contra Contra Esse problema fiscal Algum problema de inflação Que a gente tenha Para frente Perfeito E quanto Você acha que Primeiro A taxa de juros Estados Unidos Não cair Demorar para cair Está afetando O nosso mercado E o segundo Quanto que As eleições Ainda vão afetar Você está de olho nisso Você acha que Isso faz preço Para vocês? Isso é importante A gente estar De olho Principalmente Para os nossos Fundos mais líquidos O fundo de fundos E o fundo de CRI Que é o Juros mais alto americano Investidor americano Vai ficar lá Ele não vai querer Vim aqui para o Brasil Afugindo um pouco Esses investidores Do Brasil Então é esse Que é o call Que a gente Acaba olhando E as eleições Você tem um palpite? As eleições Elas causam Um tumulto Um pouco na Câmara E de certa forma Os governos Acabam gastando Um pouco mais Durante o período eleitoral Para de certa forma Mostrar serviço E tentar angariar votos Então normalmente Esses anos de eleição São os anos Que o governo Acaba gastando um pouco mais E impulsionam um pouco A economia Nesses anos Sempre isso acontece Muito bom Olhando para Alguns outros ativos Você tem Olhado para ouro É um momento Você acha que é bom Para comprar ouro Você tem Não A gente acaba não olhando Acaba nem olhando Para ter muito proteção Mas protege mais Com imóvel Nem cripto Se não tem ouro Provavelmente A gente também Não tem bitcoin Também não Mas o que você acha A opinião pessoal Do Alexandre De ouro E obviamente São duas coisas Muito diferentes E de criptomoeda O ouro existe Desde as antiguidades O ouro não dá Para você lutar contra Eu acho que é um ativo Super valioso E tranquilo Agora o cripto É muito novo Para mim Eu acho Mas conheço gente Que está 100% Investido em cripto Eu acho meio maluco Mas tem É maluquíssimo Tem bitcoin Outro Tem outros tipos De investimentos O mercado está mudando Bastante Muita coisa Muita coisa boa Não é Gui Opa Vamos lá Então fechou Muito legal O bate-papo A gente conseguiu trazer Muita coisa Que eu não sabia Então isso que é legal Eu gosto de trazer Coisa nova Para a audiência Para eles pensarem Fora da caixinha Cemitério Como o cemitério Ganha dinheiro Dá para investir Em cemitério Qual é o potencial De ganho A gente conseguiu Também abordar Os outros Te parabenizar Pela sua trajetória De construir fundo A fundo Ali Trabalho É muito trabalho Se a gente olha Para o desenvolvimento Aqui já dá trabalho Só de olhar Essas construções Imagina acompanhar Essas construções Que a gente sabe Se quer construir Alguma coisa em casa É um trabalho Imagina um fundo Com várias construções Quando você No mesmo tempo É muita loucura Então parabéns Pelo time que você construiu Pela sua história Conta com a gente Com a nossa escola E para vocês Que estão nos acompanhando Sigam as redes sociais Coloca a rede social Da Merito também Lucão Para as pessoas Acompanharem os conteúdos Acompanharem o Alexandre Então aqui Merito Investimentos Instagram Pessoal Segue lá O pessoal Lá da Merito Tem bastante informação A gente publica Sempre quando tem relatórios Dividendos Informações Estão sempre lá A gente também Coloca bastante Vídeos Nas nossas obras Para vocês Para vocês saberem Como que estão Os empreendimentos Andamento Ali Muito legal Tem o Youtube Também Eles estão produzindo Tem o Youtube Também A gente está produzindo Alguns materiais Também No Youtube O nosso LinkedIn Lucas Fista Está seguindo Lá Você é o Hater Ele vai Ele vai Para cima Está aí Então começando A produzir conteúdo No Youtube Também Eles falam Do resultado Fala bastante Do resultado Fala Do Das obras Obras em andamento Ali Você tem um pouco Das nossas obras Você imaginava Isso lá em 2012 Porque Eu lembro que Tinha alguns Colegas lá Que em 2012 Falavam de fundo Robiliário Mas falavam sozinho Porque a gente Sei lá 60 mil cotistas Na indústria Você imaginava Que Porque vocês faziam Porque tem demanda Porque o pessoal Quer saber Então é mais fácil Ser colocado Do que ficar Respondendo Muita gente Naquela época Lá em 2012 Não imaginava Que ficaria tão Digital Essa comunicação Com o cotista Começou a ficar mais digital Ali em 15 16 Ali ficou Participava Já de De lives De eventos Assim Mas era bem Reduzido O mercado E foi uma forma Dos gestores Ficarem mais próximos Dos cotistas Isso que desenvolveu Desenvolveu bastante Muito bom Gui Recado final Claro Queria agradecer O Alexandre Mais uma vez Pela trajetória Começando pela faculdade Porque Você teve que terminar Lá no Ita Não deve ser fácil Essa parte também Depois ficou mais fácil Aí você foi Ficou mais tranquilo Fábio Mais ou menos Pelo convite E vocês Depois Vocês colocam aí Se vocês na faculdade Colam ou não colam Porque o Alexandre Falou que lá no Ita Não dá pra colar não Depois vocês falam aí Muito bom Obrigado Alexandre Quer dar um recado final Queria agradecer Vocês E o Fábio Guilherme Obrigado pela oportunidade De estar aqui com vocês E todos os telespectadores Que estão escutando Assistindo a gente Muito obrigado Show Obrigado Lucão Valeu Obrigado Tamo junto pessoal E até o próximo episódio Tchau tchau Ok Let's go E até o próximo episódio